Alegria de Pompéia, Samba de Beto Bandoim e Maio Tavares Eu viajei pra Roma Antiga E fui passar no mar de Pompéia o carnaval Mas com certeza não fui de vida Eu embarquei no trem da história ocidental Vi a Missalina dando uma gana Vi o senador com um general E o Júlio César, um imoral Desfilando no rumo avesmal Vi o frevo alí Desembarcando o barro do estranho ritual E eu vi também o amor surgir No rosto lindo de uma bomba sensual Quando o sol saiu E a pepina despida em cima de uma pinta Mas eu só saí dali Quando vi as cinzas de um vulcão pelo pintar Vi o frevo alí Desembarcando o barro do estranho ritual Eu vi também o amor sorrir No rosto lindo de uma bomba sensual Quando o sol saiu Vi a pepina despida em cima de uma pinta Mas eu só saí dali Quando vi as cinzas do vulcão pelo pintar Eu viajei pra Roma antiga E fui passar no mar de Pompeia o carnaval Mas com certeza não fui de pinga Eu embarquei no trem da história ocidental Vi a Missalina dando uma gana E o senador com o general E junto o César Um imoral Desvilando no Com a Vespa Desvilando no Com a Vespa Desvilando no Com a Vespa Com a Vespa